Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou estar limpando o quarto aqui, que faz muito tempo mesmo que eu não limpo e hoje eu vou estar limpando esse quarto. E eu vou limpar o forro, né, porque o chão limpei um pouco já. E vocês podem estar acompanhando aí, né, esse vídeo. Entendo essa câmera aqui, o porquê que eu tô olhando pra cima se eu tô olhando reto. É complicado gravar assim, mas bora lá pro vídeo então. Gente, eu tô com o balde aqui, eu tô com um pano aqui, uma água com que boa, ó. Isso aqui eu vou estar usando pra limpar o forro, que é um forro branco, remendado aqui de casa. Eu tô com a vassoura, o pano aqui, né, e aí, ó, eu vou estar limpando assim, eu tô em cima de uma cadeira, eu tô com medo de cair, mas fazer o que, né? A gente tem que fazer, improvisar tudo as coisas pra poder tá fazendo, limpando. E é o único jeito assim, gente, não tem outro, entendeu? E aí E aí Missing someone, love with all your arms Missing someone, love with, love with all your arms And you, and you deserve And you, deserve And you, and you deserve And you derive from the soul And you derive from the soul Missing someone, is as normal Missing someone, and, missing someone, is as normal Missing someone Someone, love with all your arms Missing someone, love with all your arms Missing someone, love with all your arms I am sweating so low A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Então, gente, a cama tá assim já, passei um paninho com álcool, né, deixei bem limpinho, já vou tá botando os colchão, daqui um pouco vocês vão tá vendo o resultado aí tudo prontinho. Então, gente, eu vou mostrar o finalzinho desse vídeo, se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe, se inscreva aí no canal, me dá uma força. Esse é o finalzinho do vídeo, gente, eu tô cansada, por isso que eu tô falando assim. Então, era isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.